E aí galera, estou aqui no vídeo do canal, estou dizendo pra vocês Coffee do Tworizon Opa Tony, ressurgência quarteto Voltou quarteto agora, né galera Estou jogando sozinho Que eu estou mutado, galera Comunicação está mutada, galera Minha comunicação Tecnicamente ninguém consegue comunicar Comigo na live, nem mandar mensagem Consegue, eu não consigo responder Tá galera É então Tá foda Eu errei Divulgando meu canal no Xbox Live, não deu muito certo Mas antigamente parece que era mais frouxa As rédeas deles Agora isso começou a melhorar, não sei se é porque Xbox Live começou a crescer muito, muito Aí isso começou a dar uma Segurada, mas Mas o povo vota como jogador É, eu errei, eu divulguei meu canal aqui Mas ajudou bastante meu canal Agradeço vocês que assistiram meu canal Xbox Live que me ajuda aí Mesmo que tem hora que eu mando 50 mensagens Mandava, né Agora eu não estou mandando mais Tecnicamente eu não estou mandando porque eu estou bloqueado E eu estou com medo, né Vai saber quantas vezes eu já tomei Mais de 6, eu acho, cara Mais de 6 notificações daquela ali, cara E desde que eu comecei meu canal, cara Eu só parei, fiquei 2 anos sem gravar vídeo, eu acho Se eu não me engano Porque eu mudei pra cá e aqui não tinha internet Aí eu consegui internet pra cá e eu voltei a fazer vídeo, né, galera Eu fui um sacrifício Eu tomei até golpe pra colocar a internet, cara Vou colocar a internet E eu optando de esperar que eu estava, galera Segretamente Eu vou botar isso aqui pra ninguém, né Mas eu estou contando agora Tem uma vez que eu sofri até golpe, mano Eu estava tão desesperado Eu falei, ah, cara Que eu apareceu falando que era a internet Eu falei, ah, carai Eu tenho que chegar pra Se eu demorar pra colocar Eu falei, ah, pouco dinheiro eu pago Se não for também Pelo menos eu não fico naquela dúvida É ou não é, né Aí no final não era mesmo Eu já estava sabia já Só que eu falei, ah Estou desesperado até que eu consegui É essa Cara Não é muito boa Vai fazer o que, né, galera A gente não tem o que fazer Pelo menos aqui, né Por enquanto ainda não, né Chegar a internet cabeada é boa Mas enquanto sem Sem cabeada É só sofrimento Só sofrimento, galera Ninguém marcou Eu marquei, galera Aqui é aleatórios Porque a internet cabeada Ela não oscila tanto, né, galera Ah, o cara marcou lá Aqui na cadeia Aqui na prisão Aqui é foda Ah, mano O cara foi pra um lado Aí a gente foi O cara me seguiu O cara tá aqui Tem dois Rotações Nossa, eu fiz Sempre droga nas minhas costas aqui Sempre dá tiro em mim Alvo da caçada identificado Enterra ele Uma chama de tabugador Com a blindagem Os caras querem do outro lado Alvo da caçada derrubado Muito bem Só restam 25 Vou dar a volta ali por baixo Vou pegar esse kit de reanimação De vida aqui, né Esse aqui não é de reanimação, não Tô com 5 mil Mais um pouco Vou dar pra frente Que eu estou sozinho, galera O cara já morreu aqui Dá pra me pedir a caixa já Olha, os caras não pegam a máscara Olha aí Eu não, Renan Caixa de armamento aliada a caminho Rengar chegando Marquei um pacote de ajuda Esse cara não vai lá pegar a caixa O gajo já tá chegando Nossa Vou dar pra prisão Fazer o que? Ah, mano Eu não vi esse cara Eu morri no garbo Ah, o louco, cara Que droga Eu não vi esse cara Não, que eu tava vindo por aí Eu morri Nossa, eu morri com 5 mil Não, eu tinha gastado Eu comprei a caixa Comprei meu loot Cara, a prisão agora vai ser foda Eu acho que não tem ninguém campeando aqui Olha que beleza Olha que beleza Beleza, velho Eu acho que não tem ninguém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, esqueci que eu tô fazendo um scanner, caralho O lugar tá chegando Parece que mentira Parece que mentira esse cara Nossa, que mentira cara, atirei nele no que ele me seguiu Ele me seguiu, atirei nele Veio ele antes de ele me ver, eu tava atirando Pareceu pra mim, né Nossa, em cima aí não tomar tiro de sniper é sorte Se não morrer eu vou cair aí em cima Cadê? Não mais Vem na hora aí Tem gás chegando, zona segura realocada Cuidação, todo mundo vai pra caixa Todo mundo vai pra caixa Agora Sete bala, boletinho Ah, tem mais bala Pera aí Sei lá, tudo que faz Tchau 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 Vem! Vem comigo! Preciso de kit médico. Volta! Não. Ainda não morri. Vem! Agora acabou. Vem outro, cara. Achei que eu estava aqui em cima e estava mostrando. Agora é ela que está assistindo. Então, foi o reto. Achei que eu tinha entrado aí. Busquei. Ó, está 11. Está com 54 balas só, cara. Acho que não é bom aí não. Segura. Vocês vão ter que ir por aí. Se bem que vai ter que pular lá embaixo. Nossa, não apareceu aí não, cara. Olha a janela. Tem outro. Sai daí. Está o C2, sai daí! Não está ouvindo não, tá, galera? Aí, beleza. Bicho inteligente. Ah, só que morreu. Mas foi inteligente, cara. Jogou bem. Jogou bem, cara. Jogou bem, cara. Jogou bem, cara. Jogou bem. Tem que... Oxi! Caiu. Então, galera, esse foi o meu vídeo aí. E... Quem gostou, deixa seu like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Valeu, falou e nós. Até o próximo vídeo. Do cão? Isso é o próximo vídeo. Vou explicar agora o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Iaselou por esse vídeo. layer. Tchau.